Música Enquanto houver saudade, eu não te esqueci Enquanto houver a verdade, não vou pra longe daqui Enquanto houver desejo, mais uma razão pra ficar Como é que eu vou embora, se em mim eu vou te levar Porque eu te amo, eu te quero, e não vou brincar com a vida Um amor grande e assim, tão perfeito pra mim nunca mais Porque eu te amo, eu te adoro, e não tenho outra saída Eu só posso dizer, esse amor por você é demais Enquanto houver saudade, eu não te esqueci Enquanto houver a verdade, não vou pra longe daqui Enquanto houver desejo, mais uma razão pra ficar Como é que eu vou embora, se em mim eu vou te levar Porque eu te amo, eu te quero, e não vou brincar com a vida Um amor grande e assim, tão perfeito pra mim nunca mais Porque eu te amo, eu te adoro, e não tenho outra saída Eu só posso dizer, esse amor por você é demais Porque eu te amo, eu te amo, eu te quero, e não vou brincar com a vida Um amor grande e assim, tão perfeito pra mim nunca mais Porque eu te amo, eu te amo, eu te adoro, e não tenho outra saída Eu só posso dizer, esse amor por você é demais É demais